Pessoal, agora é o seguinte, eu quero chamar a atenção de vocês aqui pelo seguinte, presta atenção pessoal nessa paisagem. Isso tem preço? Fala a verdade pessoal, olha o que Deus dá para a gente, presta atenção isso aqui. Pessoal, eu estou aqui em um espaço, em um lugar alto aqui, delicioso, eu pedi para Deus, por isso que eu falo, eu torno a falar de novo gente, se você tem um sonho, não desista nunca dos seus sonhos, nunca, aconteça o que acontecer. Entendeu? Aconteça o que acontecer. Eu vi uma vez, uma época, eu estava para desistir do meu sonho já. E teve uma época que eu vi uma frase colada numa papelaria, um panfleto colado, que tinha uma garça, ela, isso eu já estava assim, desanimadão, sabe quando você está desanimado já, fala, ah, isso não vai dar certo não, já tem tantos anos que eu estou pensando nisso aqui, e a coisa está tão difícil, isso não vai funcionar não. Mas aí pessoal, e aí olha como é que Deus é maravilhoso, aí eu fui lá na papelaria fazendo não sei o que na época. Cheguei lá e eu vi de cara, de cara assim, quando eu desci assim do carro que eu desci, que eu fui entrar, que eu vi, tinha um panfleto colado na porta, lá no vidro da papelaria, falando assim, mostrando assim, um desenho assim, que uma garça, ela tinha catado um sapo, e tinha engolido ele já, e ele já tinha praticamente todo engolido, ele só estava com as pernas para lá de fora, com os pés para lá de fora. Aí pessoal, o pescoço da garça é comprido, né? O que ele fez? Ele garrou com as duas mãos no pescoço assim, apertou. Ele falou o seguinte, ou você não me engola não, ou você vai morrer os dois, mas para baixo eu desço para o seu bucho, eu não desço. E estava falando em baixo assim, pessoal, assim ó, retroceder-se nunca, desistir-se jamais, né? Então assim, jamais desista do seu sonho, pessoal, jamais, porque às vezes tem pessoas negativas que falam, ah, bom dano aí, isso não vai dar certo não. Isso aí, quando você está numa situação difícil, que as coisas estão complicadas, pessoal, tem muita gente que fala as coisas, tenta te desanimar, tenta te jogar para baixo. Acabar com os seus sonhos, entendeu? Elas fazem de tudo para que você desista. De tudo, pessoal. As pessoas, elas não ficam felizes com o seu sucesso, pessoal. É mais fácil elas ficarem algumas pessoas, nem todas, né pessoal, com exceção. Mas boa parte das pessoas, muitas delas, elas ficam mais felizes com a sua miséria, com a sua derrota, sabe? Quando você está numa situação difícil, as pessoas, elas vêm, te abraçam você, te abraçam você e batem nas suas costas e mais aquilo ali, pessoal. É falando, vai, está vendo? Olha aí o que aconteceu com você aí. Então elas não se alegram muito com o seu sucesso não, pessoal. Então entenda isso. Se você tiver dificuldade, elega a cabeça e siga em frente. Não olha para isso não. Então, pessoal, quando você pedir uma coisa para Deus, você pede de um jeito. Fala, eu quero assim. Você pode escrever no papel aí. Pega uma caneta, uma folha de caderno aí, na madrugada, ou qualquer hora sozinho, ou debaixo de uma árvore, sei lá, enfim, rumo a um lugar sossegado. E ali você coloca o seu projeto naquele papel. O seu sonho ali, você pega ele, escreve ali, desenha. Se for uma casa, você desenha ela, como é que você quer. Quarto aqui, banheiro aqui, cozinha aqui, área aqui, varanda aqui, enfim, entendeu? Então assim, isso é importante demais, porque Deus vai te ajudar você a realizar. Porque ele está vendo que seu sonho é grande e você está com coragem e com fé. Então é isso, certo? Bom, mas aí vamos dar a continuidade agora, mostrando as minhas árvores, as minhas frutíferas que eu trouxe, que estavam tudo em vaso. E dando quantidade nos outros vídeos anteriores, pessoal. Esse é um passo a passo. Estou fazendo os vídeos mais curtos para que você possa assistir todos eles, tá? Para não ficar assim muito cansativo, né? E aí fica mais fácil de você estar assistindo os vídeos, certo? Então, tem uns passo a passo para trás aí. Tem vários vídeos desses que eu estou falando, né? Mostrando o meu quintal. Olha, pessoal, aqui é tudo assim, capim, está vendo? Olha aqui, olha. Está vendo? Aqui não tinha quintal, o quintal aqui era tudo assim. Então esse quintal nós fez. Fomos ajeitando, organizando, as mudas nossas estavam em vaso. Nós fomos colocando e deu tudo certo. Pessoal, outra coisa, olha só. Aí, então esse aqui é um pé de abacate, aquele ali é um pé de fruta do conde, né? Que é o biribá. E eu coloquei esse aqui com biribá, esse aqui. Pessoal, outra coisa, esse aqui é um pé de amora. Esse pé de amora aqui, pessoal, eu vou ter que contar uma história para vocês. Eu não posso passar sem contar a história desse guerreiro aqui, olha. Esse pé de amora, pessoal, ele é guerreiro demais da conta. Esse aqui, pessoal, nós morávamos na cidade. Eu comprei um terreno parcelado que eu tinha vontade de ter uma terra. Eu comprei um terreno parcelado em 80 vezes na época. Era caro, não era barato, não. E esse terreno eu fui lá e catei boa parte das minhas mudas, não todas, né? Mas uma boa parte eu peguei, plantei nesse quintal lá, nesse terreno lá, que é uma data lá, né? Acho que era pequenininho, esse projeto que se faz, né? Parece que era 10 por 25. Mas o meu projeto não era nem fazer casa, não. Eu queria um sítiozinho, eu queria uma chacra, alguma coisa, um recanto para mim, entendeu? Plantar minhas plantas. Já estava sofrendo um vaso demais da conta. Então esse aqui eu fui lá, plantei ele lá nesse lugar. Ele cresceu bonito, foi bonito e cresceu. Ficou lindo demais, pessoal. Lindo demais da conta. Conclusão, eu tive que mudar para outra cidade, né? Aí eu falei, não vou deixar minhas plantas para trás. Vendi o terreno. Vendi o terreno. Falei, não, isso é pequeno demais para o sonho que eu tenho. Isso não é o que Deus preparou para mim. Fui lá, pessoal, com o enxadão, arranquei de novo esse pé de amor aqui, ó. Arranquei ele, pessoal. Cortei ele, os tocos dele. Deixei ele só aos tocos. Cortei os tocos dele e arranquei ele, pessoal. Cortei as raízes dele e coloquei ele no vaso de volta, no vaso. Para você ver o que é o sonho, né? E olha só ele aqui, pessoal. Hoje ele está aqui, ó. Está vendo? Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Olha só como que ele está lindo, gente. Hoje ele está aqui, ó. Aqui é o que Deus preparou para mim. Então, quando você tem vontade de comprar uma coisa aí, pessoal. O sonho seu aí, que você tem vontade de ter um sonho aí. Você imagina de um jeito, pessoal. Mas quando Deus dá para você, ele dá muito melhor. A sua mente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para você. Entenda isso, tá? Sonha isso. Quando você sonha de verdade, que quando Deus te dá para você, ele vai te dar a coisa certa. Você vai olhar e você vai entender que foi Deus que te deu. Porque aí você vai falar, não. Então, eu não tinha condições de imaginar um negócio desse aqui nunca. O que eu pedi para Deus nem se comparava com isso aqui, né? Então, isso aí é Deus que te deu. Porque ele te dá o melhor. O melhor dessa terra, entendeu? Ele vai te dar o melhor. Bom, vou parar por aqui esse vídeo para não ficar muito longo, tá? Continue assistindo outros vídeos. Vai lá, tem todo um passo a passo do que eu estou te mostrando aqui. O meu quintal, né? E as plantas que nós trouxemos dos vasos. E nós colocamos no sítio que nós compramos, pessoal. Então, vai lá e assista os outros vídeos também, tá? Pronto, pessoal. Estamos aqui de novo, né? Voltando aqui. Esse aqui é o pé de... Estamos falando do pé de... De amora, certo? Que nós trouxemos do vaso. Tá aqui lindo, ó. Coloquei até uma... Tá vendo? Águinha com açúcar aqui, ó. Com cravo. Vou tentar atrair algumas abelhas, ó. Tem bastante mosquito aqui por enquanto, né? Mas logo, logo vai dar certo. Vou dar uma arrumada aqui. Peraí para ver se está certo aqui. Vamos ver se ele está sem água. Ah, ele não está sem água. Vou ter que dar uma arrumada nele aqui. Olha só, pessoal. Já deu uma mexida ali, tá? Ele já está pingando já, ó. Ó, se você quiser saber como fazer isso aqui, pessoal. Tem lá no passo a passo, meu também, eu explicando, tá? Como você fazer esse xaropezinho aqui para trazer a abelha Europa, trazer a abelha Jatai, tá? Vem tudo, pessoal. Vem maribondo, formiga, né? Vem tudo. Mas o que vai realmente ficar aqui de verdade mesmo, se você ver a abelha Jatai ou a abelha Europa, é o interesse seu, no caso, né? Então, é esse aí que a gente quer pegar. Então, nós já traz aqui uma caixa aqui para capturar elas. Então, tem que ter aqui o xamã, ó. Certo? Por enquanto, nós só estamos tendo mosquito aqui, né, ó. É o que está rodeando, mas logo, logo aparece, se Deus quiser. Eu acho que eu deixei pingarinho mais. Bom, então vamos lá, pessoal, dando continuidade, né? Bom, nós temos um pé de cajamanga ali embaixo que nós mostramos, né? Ele está ali na frente, ali, ó. Está vendo? Está vendo? Aquele é um pé de cajamanga. Aí, que lá nós trouxemos também no vaso e plantamos aqui. Esse aqui também, esse pé de caju também foi no vaso, está aqui. Aqui tem um pé de coco também, pessoal. Pé de coco lindo, ó. Tudo nós plantamos aqui no quintal. E aqui tem outro pé de cajamanga também, pessoal. Olha como é que ele está bonito e carregado, ó. Ele era pequenininho no vaso, ó. Ele está aqui também, né? E o galo continua por aqui, ó. Esse aqui é o salomão. Está com dez mulheres aqui no momento, para ele. Pessoal, olha só. Agora tem uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, ó. Vamos conversar um pouco aqui. Meus vídeos são todos vídeos curtos, tá, pessoal? Ele não é cansativo, tá? Logo, logo esse vídeo acaba. Se você quiser assistir um outro, vai lá no meu canal e assiste outro também. Se inscreva, porque você se inscrevendo vai ficar guardado. Se você quiser ver mais, fala, ah, eu gostei desse conteúdo. Eu quero ver mais. Isso aqui me interessa, isso aqui é legal. Porque a gente também via, pessoal. Quando nós não tínhamos na Terra, eu assistia muitos vídeos, muitos vídeos. Isso me ajudava a alimentar meus sonhos, sabe? Nós falávamos, um dia nós conseguimos. Eu e minha esposa, né? Um dia nós conseguimos. E Deus abençoe, nós conseguimos. Então, com certeza, pessoal, você que parou nesse vídeo, você que está assistindo esse vídeo agora, saiba de uma coisa. Deus tem um projeto na sua vida e Ele tem um sonho muito grande para você. Um sonho que você não consegue imaginar o que é. Mas Deus tem. Vai da sua fé, né? Então, eu vou te falar para você. Aqui tem um pé de mamão. Pessoal, o mamão é uma fruta maravilhosa. Maravilhosa, pessoal. Eu tenho um vídeo falando a respeito dos benefícios do mamão. E o mamão, hoje você vai comprar um mamão no mercado aí. Ele deve estar mais ou menos, o mamão papai, deve estar mais ou menos, é... Eu vou colocar aqui R$5,00 o quilo. De repente está menos, está mais, não sei. Varia muito cidade para cidade, né? Eu nem sei o preço, na verdade, porque, graças a Deus, quando eu estava lá na cidade grande, eu sabia. Mas agora eu sei mais não. Porque eu parei de comprar. Por quê? Plantei, pessoal. Isso aqui é um pezinho de mamão que eu tenho. Mas eu vou te mostrar para você no outro vídeo ali. Eu vou te mostrar os que estão carregados ali. Então, ó, vou te mostrar para vocês. No final, pessoal, desse vídeo aqui, vou fazer um vídeo aqui mostrando, vou colocar os detalhes. Vou falar quantos pés de mamão eu tenho, quantos pés de abacate eu tenho, quantos pés de coca eu tenho, quantos pés de manga eu tenho, quantos pés de pinho eu tenho. Tudo, pessoal. Eu vou colocar tudo que eu tenho, fazer uma relação que eu não tinha e que hoje eu tenho, porque eu comprei uma terra e coloquei. E era tudo no vaso, né? Então, mamão, é uma fruta maravilhosa, pessoal. E você pode estar produzindo aí no seu sítio, aí na sua casa. Se você mora em apartamento, até em vaso ele vai. Ele é bom demais. E você vai produzir um fruto delicioso. Às vezes você levanta de noite com vontade de comer alguma coisa diferente. Você está com vontade de comer alguma coisa diferente, seu organismo está pedindo uma coisa diferente e você não sabe o que é. Pessoal, isso é uma carência, né? Aí você vai lá como uma fruta, como um mamão para vocês verem. Pronto, já era. Você já vai se sentir saciado. Então, esse é o poder do mamão. Muito bom. Ó, então tem aqui um pezinho de mamão, papai, que eu plantei, certo? Eu medi mais ou menos aqui uns 3 metros e plantei outro pezinho de mamão também. Tá aqui, ó. Muito bonitinho, tá crescendo. Era pequenininho, pessoal. Eu fui plantelho e tal, ele foi crescendo e deu certo. Então, planta aí no seu quintal. Você mora na cidade, você pode plantar. Outra coisa, pessoal, aqui que eu vou falar agora também. Esse aqui é um pé de laranja. Ele é doce, mais doce no mundo, pessoal. Pensa no pé de laranja doce. Esse aqui também foi um herói. Vou falar assim, tem um herói aqui, que esse aqui foi um herói também, pessoal. Ele... Eu vou tirar essa vara aqui para... Esse aqui foi um herói, pessoal. Esse pé de laranja aqui, pessoal, ele estava no vaso também, né? E ele já tem uma... Aqui foi colhido muita laranja dele, mas muita mesmo, pessoal. E ele deu uma laranja muito docinha, muito docinha. Então, valeu a pena ter esforçado. Ó, tem uma laranja aqui. Tem outra laranja aqui, né? Tem outra aqui em cima. Olha o tamanho dessas laranjas, pessoal. Tudo laranja bonita. Pessoal, e estava cheio por baixo. Aqui estava lotado de laranja. Mas aí nós viemos e tiramos os laranjas aqui. Tiramos muita laranja aqui. Olha a outra bonitona aqui, pessoal. Tá vendo? Então, assim, esse pé de laranja aqui... Vou dar uma parada para mostrar ele um pouquinho, pessoal. Porque ele, esse aqui, merece um respeito, esse pé de laranja aqui. Esse pé de laranja, ele é o mesmo caso daquela... Dos pés de planta que eu tenho ali atrás, ali, pessoal. Que é o... Os cajamangas, né? Os pés de caju. Ele é a mesma história também do pé de... Mas esse aqui, pessoal. Principalmente esse aqui. Ele é a mesma história ali do pé de gamora, né? Esse aqui eu também plantei, pessoal, na terra lá. No terreno que nós comprou. Eu tenho um vídeo falando lá, para trás, explicando ali sobre o terreno que eu comprei. A história que eu falei sobre ele. Então, esse pé de laranja aqui, ele é esse aí também, pessoal. Arranquei ele também. Já estava na terra, já. Arranquei ele da terra. Vortei ele para o vaso novamente. Fui cuidando, cuidando. E hoje ele está aqui no sítio. Que Deus nos deu, ó. Lindo, maravilhoso. Produzindo baixinho. Ele está baixinho, está vendo? Olha só, pessoal. Baixinho, mas está produzindo muito. Certo? Bom, então. Vou dar outra paradinha aqui, pessoal, tá? Vocês continuam assistindo os vídeos. Vai lá no canal aí. Tem mais vídeos aí falando a respeito disso aí. Assiste todos os vídeos, pessoal. Todos, tá? Bom, então esse aqui é o pézinho de laranja, né? Dando continuidade. Outra coisa que eu quero mostrar, pessoal. Esse pé de mamão aqui, ó. Mostrei para vocês os dois pézinhos de mamão aqui, né? Vocês têm que plantar mamão, pessoal. Planta, não desanima, não. Olha só. Como é que está esse pé de mamão aqui, pessoal? Isso aqui é fartura. Esse mamão é mamão papai. É doce no mundo isso aqui, pessoal. Isso aqui você abre a geladeira. Você tem mamão. Olha, isso aqui eu vou falar a verdade. Você pode plantar na sua casa, tá vendo? Ou no seu quintal. Ele é uma planta aérea. Ele sobe, vai embora para cima. E aí fica bom para você cuidar dele. Porque ele exige pouco espaço. Qualquer lugarzinho você planta ele, dá certo. Tá vendo? O pé de mamão lindo, maravilhoso. Bom, aqui tem uma batata também que eu plantei aqui, pessoal. Já plantei essa batata aqui. Tem várias batatinhas já, né? Se nós formos olhar aqui, por exemplo, ó. Ó, vou mostrar para vocês uma batata aqui, pessoal. Só para vocês terem uma noção. Ó, peraí. Não posso nem mexer muito não. Se ela quebra, eu estou além dela, né? Mas vou mostrar aqui para vocês, peraí. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Obrigado.